Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. E se puder deixar um comentário para ajudar no engajamento, eu também agradeço. Hoje eu vou estar falando sobre uma escola de economia. Eu já tenho vídeo falando um pouquinho sobre a escola clássica de economia. No vídeo eu falo um pouquinho sobre a Dan Smith, David Ricardo, Stuart Mill, Cé, Maltos. Então, se você quiser dar uma olhada. Porém, especificamente hoje eu vou estar falando sobre a escola austríaca de economia. Que é uma escola de economia que eu tenho vários inscritos que gostam. Eu gosto bastante também. Eu já sei que bastante gente não vai gostar desse vídeo, porque ela é uma escola, entre aspas, polêmica. Daí a pessoa não gosta, tem algum preconceito e ela não quer nem ouvir falar sobre a escola austríaca. Basicamente, a escola austríaca é uma escola de pensamento econômico. Eu vou estar falando especificamente da escola austríaca de economia. Ela é uma escola de pensamento econômico que se inicia oficialmente com o Kalmenger. Kalmenger, que era originalmente um jornalista, se eu não me engano. Ele foi um jornalista durante um tempo. E ele também estudava Direito, etc. E em 1871, ele escreve a obra. Na verdade, ele publica a obra em 1871. Princípios de Economia. Princípios de Economia Política, se eu não me engano. Em 1871, ele publica essa obra. E nessa obra, ele aborda a questão do valor. Ele mostra que o valor das coisas é subjetivo. Não objetivo, como muitos acreditavam. Ele vai desenvolver a utilidade marginal. Ele não vai chamar ainda de utilidade marginal. Ele vai falar um pouquinho nessa obra sobre a ordem dos bens. Que daí ele fala bem de primeira, segunda, terceira ordem. Enfim, ele dá diversas explicações. E essa obra, além de ser uma das obras que marca o início da Revolução Marginalista, ela é uma das obras Revolução Marginalista que não foi feita apenas por ele. Também tem o Jevons, que não é da Escola Austrinha, que também publicou um livro no mesmo ano, em que ele também desenvolveu de forma independente uma teoria muito próxima da Edmanger. Ou seja, ele também percebe a utilidade marginal de uma forma um pouco diferente, mas ele percebe uma coisa bem próxima, praticamente a mesma coisa que o Manger. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre a Revolução Marginalista, se quiser ver. Enfim, o Carl Manger, ele basicamente funda. Só que já existia, antes da Escola Austríaca, já existiam pensadores que influenciou ela. Então, a gente chama de Próton Austríacos. Como o Próton Austríacos, a gente tem, por exemplo, os membros da Escola de Salamanca, os escolásticos da Escola de Salamanca. E a gente também tem pensadores como Richard Cantillon, etc. Richard Cantillon meio que desenvolveu o efeito Cantillon, que depois recebeu o nome do Cantillon em homenagem a ele. O efeito Cantillon, que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre. Tem, inclusive, um livro do professor Ubiratã, que fala sobre essa questão dos proto-austríacos, que seriam os austríacos que vieram antes dos austríacos, antes de Carl Manger. Que, na verdade, não eram austríacos, mas sim pessoas que influenciaram os austríacos. Após a publicação dos Princípios de Economia de Manger, Poucas pessoas leram esse livro, assim, não foi um livro que fez muito sucesso após ele lançar. Porém, entre as poucas pessoas que leram, a gente teve dois pensadores, né? Bon Baberck e Von Wieser. Tanto Bon Baberck como Von Wieser foram alunos na Universidade de Viena. E Carl Manger foi professor na Universidade de Viena. Porém, ele não chegou a dar aula diretamente para nenhum dos dois. Quando eles não chegaram a ser alunos diretos de Carl Manger na Universidade de Viena, mas eles começaram, ou melhor, eles se interessaram muito por essa obra de Carl Manger e começaram a desenvolver as ideias que Carl Manger havia começado a expor na obra e o princípio de economia, né? Então, inclusive, muitos estudiosos, como, por exemplo, o fundador da Escola de Chicago, Frank Knight, dizem que é o trio de Viena, um nome mais ou menos nesse sentido, né? O trio Virata de Viena, enfim, o trio. Esses três seriam considerados os pais da Escola Austríaca de Economia. Basicamente, Carl Manger e os seus dois principais seguidores, que é Von Wieser e Bon Baberck. Entre as contribuições de Von Wieser, a gente tem que o Von Wieser, ele coloca o nome da utilidade marginal, de utilidade marginal, porque antes, porque Manger não chamou, assim, o livro, né? Ele desenvolveu, mas ele não deu esse nome. A gente também tem o desenvolvimento da teoria do custo de oportunidade, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, por um Von Wieser, né? O custo de oportunidade, ele meio que já havia sido exposto de forma não direta em algumas obras, como, por exemplo, na obra que se veio e que não se veio de Bastiá, mas quem desenvolve a teoria e dá um nome é Von Wieser, né? O custo de oportunidade. Tanto o custo de oportunidade como a utilidade marginal foram coisas incorporadas pelo mainstream econômico, né? Embora a Escola Austríaca em si não faça parte do mainstream econômico, a gente tem diversas teorias dela presentes no mainstream econômico, como, por exemplo, o custo de oportunidade e a utilidade marginal. Então, essas foram as contribuições de Von Wieser. E agora, o segundo discípulo de Menger, Bob Baverck, ele desenvolveu a teoria austríaca do capital e também falou bastante sobre juros, né? Os dois estão totalmente ligados. Inclusive, o Wiesel, que posteriormente desenvolve a teoria dos juros, desenvolve uma teoria dos juros, ele disse que ele foi muito influenciado por Bob Baverck, né? Então, basicamente, a gente teve esses três alunos, né? Um debate muito importante que a Escola Austríaca acaba por se envolver também é o debate conhecido como o debate do método, né? Que, basicamente, foi entre a Escola Austríaca, né? Versus a Escola Historicista Alemã, né? A Escola Histórica Alemã pode ser chamada das duas formas, né? E, basicamente, ocorreu esse debate, né? Esse debate é bem abordado tanto nas obras do Renascimento e do Liberalismo, do Hayek, né? Como também na obra O Contexto Histórico da Escola Austríaca e do Ludwig von Mises, né? E, basicamente, nesses livros, caso você tenha curiosidade, eu vou estar deixando a descrição desses dois livros. E é um debate bem importante para a história da Escola Austríaca de Economia, né? É que teve esse debate com a Escola Historicista Alemã e, inclusive, o Menger chegou a estar publicando uma obra no ano de 1883, se não me engano, em que ele fala sobre qual que seria o método correto para ser utilizado nas ciências sociais, em especial nas ciências econômicas, né? Então, a Escola Austríaca, como vou falar no longo desse vídeo, já participou de diversos debates e, logo no início, né, principalmente com o Menger, o Bombadric e o Von Wieser, ela já estava participando desse debate em relação ao método, né? O Bombadric, ele realizava uns seminários, né? E, nesses seminários, ele tinha dois alunos de destaque, que eram Ludwig von Mises e Josef Schumpeter, os dois alunos de Bombadric. Porém, apenas Ludwig von Mises é considerado da Escola Austríaca, embora alguns considerem Schumpeter da Escola Austríaca. Como Schumpeter tinha algumas diferenças metodológicas em relação aos seus professores, né, Bombadric, Von Wieser e também aos seus colegas como Ludwig von Mises, Muitos não consideram ele como parte da Escola Austríaca. Porém, é fato que Schumpeter e Ludwig von Mises foram alunos de Bombadric, inclusive Schumpeter sempre elogiou Kalmenger, Von Wieser e Bombadric, né? Então, basicamente, Bombadric tem esses dois alunos de destaque. Ele teve vários outros alunos no seminário, né, outros alunos de destaque, só que eu diria que os dois mais importantes foram eles. Eu não vou conseguir citar todos os austríacos nesse vídeo, até por uma questão de tempo e porque é uma escola com mais de 100 anos de existência, né, então a gente teve muita gente importante. Então, basicamente, é isso. Então, Ludwig von Mises acaba sendo influenciado. Von Wieser também deu aula na Universidade de Viena e entre os alunos de Von Wieser a gente teve e mais ninguém menos que F.I. Hayek, né, o Hayek, que talvez seja o austríaco mais famoso junto com o Ludwig von Mises, talvez até mais famoso que ele, né. O Hayek, ele foi aluno de Von Wieser, Von Wieser que era amigo de Bombadric, inclusive eles eram indiretamente da mesma família, se eu não me engano, Von Wieser era casado com a irmã de Bombadric e Bombadric era casado com a irmã de Von Wieser, alguma coisa assim, não tenho certeza absoluta sobre isso, então, a gente fala isso cheque depois, mas eu acho que era isso. Enfim, eles eram muito ligados, né, os dois eram praticamente da mesma, eles eram da mesma família, né, e embora não tivessem parentesco de sangue, né, eles eram muito amigos, etc. Porém, os dois tinham suas discordâncias, né, o quanto o Bombadric tinha uma visão mais liberal de mundo, assim, Von Wieser era um socialista, né, era um social-democrata para um socialista fabiano, segundo o Hayek, né. O Hayek acabou participando dos seminários de Mises, né, Mises era um pouco mais velho, ou melhor, ele era mais velho que Hayek, e ele começou a fazer uns seminários privados, né, Ludwig von Mises tinha uns seminários que ele fazia na Câmara de Comércio de Viena, que é onde ele trabalhava, onde ele chamava alguns pensadores, né, principalmente economistas, mas não apenas economistas, como, por exemplo, o Kalmenger, filho do Kalmenger, que era um filho matemático do Kalmenger, a diferença é que esse Kalmenger, filho do Kalmenger, se escreve com K, o quanto o Kalmenger se escreve com C, né, o Kalmenger pai com C e o Kalmenger filho com K. Enfim, então tinham pensadores que não eram economistas, mas entre os economistas que participaram do seminário do Mises, a gente tem Hayek, Fritz Mekler, não sei pronunciar o nome dele, e também a gente tem Oscar, que é um dos cofundadores da Teoria dos Jogos, e vários outros pensadores, como, por exemplo, Lionel Robbins, que é um dos caras que definiu a economia, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre a definição de Robbins, né, se você quiser dar uma olhada depois, enfim, todos esses influentes economistas participavam desses seminários de Ludwig von Mises. E Hayek, até por ter esse contato com Ludwig von Mises, e também por ter lido a obra Socialismo, que é uma obra crítica ao socialismo, escrita por Ludwig von Mises, acabou mudando de ideia, então Hayek deixou de ser um socialista, e se tornou um liberal muito famoso, um cara muito importante para a história do liberalismo. Então, basicamente, todos esses pensadores tiveram essas aulas com, não diria aulas, mas participaram desse seminário com Ludwig von Mises e foram muito influenciados, né. Então, basicamente, foi assim o primeiro seminário do Ludwig von Mises. Agora, é um outro ponto interessante, mais ou menos nessa época, os austríacos iniciam o famoso debate do cálculo, né, principalmente iniciam com o Mises, um debate que participou tanto o Mises como o Hayek e outros importantes nomes da escola austríaca, né, vendo a viabilidade do cálculo econômico no socialismo, né, o debate do cálculo. Inclusive, tem um livro muito interessante do professor Fábio Barbieri, que explica mil vezes melhor que eu, até porque eu sou leigo nessa questão de debate do cálculo, né, então eu acho interessante depois vocês estarem dando uma olhada nesse livro. Mas, basicamente, ocorreu esse debate, e esse não foi o único debate que a escola austríaca se envolveu, né. O Hayek, por exemplo, debateu com o Keynes sobre o que causava os ciclos econômicos, né, principalmente um pouco depois da Grande Depressão, ocorreu esse debate entre Keynes e Hayek, né, então a escola austríaca sempre esteve presente ao longo da história nesses debates, né, esses debates que são bem marcantes, assim, são bem importantes para a história do pensamento econômico. Então, basicamente, a gente teve nesse primeiro seminário Mises influenciando esses alunos. Depois, Mises tem que deixar a Áustria, né, ele deve deixar, ele acaba deixando a Áustria, ele vai para um país e depois vai para os Estados Unidos, e ele vai, ele vai primeiro para Genebra, na Suíça, e depois ele vai para os Estados Unidos. Ele tem que deixar a Áustria, e depois a Suíça, principalmente pelas tensões que ocorriam, porque a gente estava próximo da Segunda Guerra na época, né. Então, ele passa para os Estados Unidos, né, o Ludwig von Mises, ele vai para os Estados Unidos, e lá ele acaba arranjando um cargo na New York University, eu acredito que era um, eu não sei exatamente o cargo que ele tinha lá, mas, é, nos Estados Unidos ele faz um segundo seminário, né, nesse seminário ele tem vários alunos de destaque, entre eles Israel Kirchner, que está vivo até hoje, que é um economista super influente, já foi cogitado até a Nobel, é um cara que fala muito sobre o processo de mercado, que fala sobre a função do empresário na economia, né, tem um vídeo aqui falando até de uma obra dele, e também pelo Rothbard, o Rothbard, que é famoso por ser o fundador do anarcocapitalismo, e também pelas suas contribuições em economia. Então, basicamente, essa acaba sendo o Mises, o Mises acaba deixando todo esse legado nos Estados Unidos, nesses dois alunos, né, e o Hayek acaba depois de, agora indo para o Hayek, o Hayek acaba, depois de sair de Viena, ele dá aula na London School, que é uma das faculdades de economia mais importantes do mundo, e da história também, né, ele participa desse debate, antes disso ele participa de um debate com o Keynes, enfim, ele acaba, depois ele vai para os Estados Unidos, onde ele acaba trabalhando um tempo na Universidade de Chicago, não como professor de economia, mas ele acaba trabalhando lá, depois o Hayek acaba ganhando um Nobel em 1974, enfim, acontecem diversos fatores com esses dois principais nomes. Após a Revolução Keynesiana, a Escola Austríaca perdeu muito de sua influência, essa influência, ela só voltou, claro, ela ainda existia, ainda existiam pensadores, tinha o Mises, tinha o Hayek, mas ela estava bem mais fraca do que outra hora tinha sido, ela não viu seus tempos de glória, porém a gente começa a ter um renascimento da Escola Austríaca, principalmente com o Nobel do Hayek, em 1974, ele acaba ganhando um Nobel, que desperta o interesse de diversas pessoas, pela Escola Austríaca, um pouquinho antes do Nobel, a gente teve a publicação da obra Competição e Atividade Empresarial do Israel Kirchner, fez muito sucesso, a gente teve a criação de institutos, como o Cato e o Instituto, e também o Mises Instituto, claro, principalmente por iniciativa do Leo Rochel e do Rothberg, o Mises Instituto é um instituto que divulga bastante a Escola Austríaca, principalmente o Austro-Libertarianismo, E aqui é importante ressaltar uma coisa, muitas pessoas confundem a Escola Austríaca de Economia com o Libertarianismo, não, você não precisa ser libertário para estudar ou para se considerar um estudante de Escola Austríaca, até porque a gente tem diversos nomes da Escola Austríaca, tanto vivos como que já se foram, inclusive os fundadores da Escola Austríaca, nenhum deles era libertário, a gente pode estar falando do Karl Menger, do Von Wieser, do von Baverck, do Hayek, do Mises, etc. A Escola Austríaca de Economia, ela se propõe a explicar os fenômenos econômicos, como eles acontecem, etc. E isso é, o libertarianismo é outra história. Claro, a gente tem grandes libertários, que são austríacos, que são economistas austríacos, porém não é uma regra, você pode, você não precisa ser libertário para ser um economista austríaco, podemos dizer assim, ou para ser um estudante de economia austríaca. Enfim, é isso. Então é importante colocar esse parênteses, porque eu vejo muita confusão e é necessário que ocorra essa diferenciação, porque como os exemplos que eu citei, e poderia citar mais, por exemplo, o professor Ubiratã, que é um austríaco no sentido de um economista austríaco, que já escreveu ótimas obras sobre escola austríaca aqui no Brasil, ele não é um libertário e eu continuo considerando ele um grande economista austríaco. Então é isso. Então basicamente era importante deixar isso claro. A escola austríaca agora ela tem mais relevância do que ela tinha, porque isso acontece principalmente devido à criação desses institutos, ao Nobel do Hayek, todas essas coisas foram ajudando a escola austríaca a sobreviver. A escola austríaca não é um mainstream econômico, porém existem diversas ideias austríacas que foram incorporadas ao mainstream econômico, como as já citadas aqui, utilidade marginal, custo de oportunidade, e ela vem se fortalecendo muito também, embora seja uma escola heterodoxa, ela vem crescendo muito e vem aumentando inclusive a influência acadêmica. A gente já tem diversos professores de faculdades muito boas, como a George Mason University, que são austríacos. A gente tem aqui no Brasil grandes professores, como o professor Fábio Barbieri, já citado, o professor Ubiratã, a gente tem o Leandro Roque, então a gente tem o professor Adriano Parnaíba, então a gente tem bastante, vem cada vez mais tendo uma relevância acadêmica à escola austríaca. O Israel Kirchner, vira e mexe, ele é cotado ao Nobel, embora ele nunca tenha ganhado um Nobel, mas só de cogitar ele já demonstra que a escola austríaca vem ganhando uma influência tanto na internet, na internet é visível, como entre as pessoas comuns, o que também é visível, e até mesmo na academia, então eu acho isso bem interessante. É importante a gente ressaltar que dentro da própria escola austríaca não existe um consenso de 100%, a gente tem ramos dentro da escola austríaca, então a gente vai ter cara que se autodenomina haikiano, cara que se autodenomina hofbardiano, cara que se autodenomina misesiano, vai ter cara que vai discutir, vai falar que tal autor não é bom, outro não é bom, um exemplo é que o vice-presidente do Mies Institute e também o Hopper, eles vivem criticando o Hayek, que é um dos caras mais importantes da escola austríaca, eles vivem desmerecendo o Hayek, aí outros que gostam do Hayek meio que defendem o Hayek, etc, aí eles vão discutindo, então muitas pessoas acham que vem a escola austríaca de longe, que existe apenas uma escola austríaca, eu digo que não, existe visões diferentes dentro da escola austríaca, existe teorias que são aceitas, existem até questões metodológicas que são discutidas dentro da própria escola austríaca, então é importante a gente não estar falando, as pessoas têm essa tendência, e eu mesmo já me peguei fazendo isso, tipo, ah, os austríacos acham tal coisa, não, é importante a gente entender que dentro da escola austríaca existem discordâncias, existem pessoas que têm visões diferentes, claro, existem os economistas austríacos, eles convergem em diversos pontos, porém, vai existir discordâncias em alguns pontos e tem que existir, é isso, muita gente acha que não precisa existir debate, pelo contrário, é importante que se exista debate, né, se dentro do, ou seja, a escola austríaca não debate apenas com pessoas de fora dela, como ela também debate entre eles, os austríacos debatem entre eles, e isso é importante, a gente está deixando claro aqui, para que não se cometa esse engano, que é bem comum. Atualmente, a gente tem diversos austríacos, eu já citei alguns, né, por exemplo, diversos professores da George Mason University, a gente tem os membros do Business Institute, né, a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o Centro de Liberdade Econômica da McKinsey, onde tem austríacos, né, tem o Jesus Huerta de Soto, que é um economista austríaco e espanhol muito bom, né, eu gosto bastante, a gente tem o Fernando Urich, que tem canal aqui no YouTube, então a gente tem o Marcel, dono da página do Economista Austríaco, então a gente tem diversos nomes da escola austríaca, até porque, como eu já falei, vem aumentando o interesse pela escola, né, tanto no meio acadêmico, quanto no meio autodidata, etc. Obviamente, né, faltou citar diversos pensadores, né, por exemplo, o Inreslet, o Inreslet teve uma importância para que o trabalho do Mises chegasse nos Estados Unidos, ele é um baita economista, eu li o livro dele, Economia no Mundo, que ele só é muito bom, a gente pode estar falando do Peter Schiff, que é um economista austríaco que previu a crise de 2008, né, inclusive tem um vídeo muito interessante, que é, Peter Schiff estava certo, em que os caras riem da cara dele, e no final ele mostrou que ele estava certo, né, quem ri por último ri melhor, e para finalizar aqui, né, agora que eu contei um pequeno resumo, eu usei como fonte, eu não vou dizer que eu usei como fonte, mas eu já li livros que me ajudaram a ter esse conhecimento que eu tenho, que é pequeno, sobre a história da escola austríaca, o que eu já citei, A Escola Austríaca, do Jesus Huerta de Soto, é um livro que eu recomendo bastante, né, é o Contexto Histórico da Escola Austríaca, é outro livro que eu recomendo bastante, o Livro da Economia, que esse aí não é sobre a escola austríaca, esse aí fala de todas, já fiz até uma resenha, ele fala de diversas escolas de economia, né, eu falei de todas, mas não de todas, ele fala de diversas, né, praticamente passa pela história da economia, também é bem interessante, né, eu vou deixar o link na descrição de todos esses, se você quiser ajudar o canal, você já sabe, você compra pelo nosso link da Amazon, que você vai estar me ajudando a ter mais tempo de fazer vídeos como esse, né, e basicamente é isso, se ficou qualquer dúvida, eu peço que deixe nos comentários, né, então é interessante você estar estudando esses livros que eu recomendei, também tem o livro dos proto-austríacos, já citado do professor Ubiratã, né, tem o Ação Tempo Conhecimento, também, que eu recomendo bastante, enfim, tem bastante material para você estar conhecendo essa escola de pensamento, como eu disse, eu já falei da escola clássica de economia, se você tem alguma outra escola que você recomenda, que eu faça um vídeo, eu vou estar tentando fazer, o McKinney fez, pediu para eu fazer da escola de Chicago, então, em breve eu estarei fazendo, sei que eu estou dando uma enrolada para fazer, mas é que dá muita correria aqui, né, até porque é um trabalho praticamente voluntário que eu faço aqui, obviamente eu gostaria de um dia lucrar aqui, mas infelizmente não está sendo o caso, né, então é isso aí, um forte abraço a todos, e Deus abençoe.